Salve, salve gente querida, gente amada, tudo na paz, espero que realmente sim, que você esteja na paz, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Você é o tipo de pessoa que reclama muito, é muito reclamão, o que isso significa, o que será que está acontecendo? Meu nome é Paulo César, eu sou formado em Teosofia, Teologia, sou Master Coach, trabalho com desenvolvimento pessoal, profissional e espiritual. Acredito muito que a nossa realidade eclesial deva realmente contribuir de forma extraordinária no nosso dia a dia. Então você me responda, conhece algum cristão que vive reclamando? Conhece algum irmão católico, algum irmão evangélico, algum irmão cristão, ok? Que sempre está reclamando de alguma coisa, que sempre tem uma coisinha que não está legal? Será que isso realmente é bom? Será que isso condiz com a nossa realidade de cristãos? Lógico que pelo batismo somos convidados, chamados a vivenciar de forma extraordinária a nossa realeza, a nossa condição de profeta, também a nossa condição de sacerdote, 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 mas sacerdote, ok? E como profeta temos que saber anunciar e denunciar, anunciar o que é bom e denunciar aquilo que é errado. Mas viver reclamando é bom? Vai me dizer que você é o tipo de pessoa que sempre está reclamando, que todos os dias tem uma reclamação para fazer, às vezes até mesmo, se chove ou se faz sol, se está isso ou aquilo. A verdade é, o que em você, não no ouro, em você, não está caminhando muito bem? O que de emocional, o que não está bem resolvido em você, que você sempre quer e deseja, como motivo de fuga, reclamar? Para que não dê a oportunidade que as pessoas podem para você. Na verdade, o efeito é justamente o contrário. As pessoas sempre vão ficar falando. Viu como que foram, não é? Reclamão, ranzinza, sempre tem alguma coisa para reclamar, nunca as coisas estão boas. Gente, vamos aprender a ter um olhar de misericórdia, inclusive conosco, com a nossa história de vida, com a nossa realidade. Reclamamos de tantas coisas. Será que nós não podemos fazer uma mudança? Você concorda que se você é uma pessoa que sempre está reclamando, você pode diminuir as suas reclamações? E que muitas vezes, nós, e eu me incluo totalmente nisso, nós reclamamos com as pessoas erradas. Que às vezes as nossas atitudes de reclamar, não dão efeito. E você, a gente, fica nervoso e irritado, e a gente acaba levando isso para a nossa realidade de trabalho, de família, de igreja. Reclamar significa não querer olhar para si mesmo. Quem sempre está reclamando? Eu acho que é diferente reclamar com a prefeitura de um buraco na sua rua. Reclamar, fazer uma reclamação alerta de que o cano de água da via pública está arrebentado e que a empresa que administra isso precisa resolver isso. Isso é fazer um alerta, uma forma de reclamação, falando que comida não está boa, que o calor está demais, que o governador é isso, que o fulano é aquilo. Eu não estou fazendo propaganda de ninguém, tá bom? Porque esse vídeo vai aos quatro cantos da terra. Graças a Deus, quando os pessoas vivem, vários países, isso me alegra muito. Mas será que a gente fica reclamando do outro? Fica reclamando da gente? Por quê? Que tal você parar agora, apenas se você se identifica com isso, com essa postura de reclamão, e começar a olhar para você e ver o que me incomoda em mim? Quais são duas, três situações na minha vida, apenas duas ou três situações na minha vida, que nesse exato momento, sem pensar muito, me incomodam? Então repare que vamos encontrar aí situações, e essas situações vão reverberando muito na nossa vida e vão se transformando em pessoas reclamonas. Se você quer reclamar da comida, e sempre está reclamando da comida, imagina ficar sem ter o que comer. Se você sempre reclama que o sofá é ruim, que furano... Enfim, se você não tivesse aquele serviço, como seria para você? Se você não tivesse aquele profissional ou aquele objeto que te ajuda? Lógico que devemos buscar evoluir, devemos buscar crescer, com certeza, desenvolver os talentos e não esconder os talentos. Multiplicar os talentos. E muitas vezes nós ficamos reclamando, porque nós estamos escondendo os talentos. E não foi isso que o administrador fez? Reclamou, falou que se justificar com o Senhor da Terra, dizendo que todos sabem como tu és exigente, por isso eu tive medo de esconder na Terra o talento que tu me destes. Os outros souberam multiplicar. Você vai viver escondendo o seu talento? E eu tenho certeza que você tem, no mínimo, no mínimo, quatro talentos extra-originários. Você tem quatro talentos. Só que, às vezes, você acaba não querendo reconhecer que são talentos. Acaba não reconhecendo que você faz uma ótima faxina. Acaba não reconhecendo que você faz uma ótima organização de armário. Acaba não reconhecendo que você sabe fazer uma farofa extraordinária. Você acaba não reconhecendo que, mesmo sem ter ido para a faculdade de efeito de tecnologia da informação, você sabe mexer muito bem com informática. Eu tenho certeza que você tem muitos talentos. Então, em vez de viver reclamando, comece a elogiar. Faça esse teste, faça esse desafio. Comece a reconhecer situações positivas, em vez de ficar reclamando. Afinal, Santo Agostinho vai nos dizer exatamente isso. Quando fores fazer uma exortação a alguém, reconheça antes dez características positivas nessa pessoa. Então, antes de ficar reclamando disso ou daquilo, fazer comentário. Não é uma coisa, mas viver sempre reclamando é outra. Lembre-se também de fazer bons elogios. Pode ser assim? Eu espero que sim. Fica com Deus, um forte abraço. Seu amigo e irmão, Paulo César, coach. Coach Católica. Seu amigo e irmão, Paulo César, coach. Começa agora a luta, pra esquecer o que ficou pra trás. Basta ter coragem de recomeçar. Os seus servos esqueci, seus pecados assumi, por você intercedi.